Real, vocês não tiveram nenhuma fé? Não, pô, a gente é... Ah, gente, mas você viu que chega em um afé? Não, pior, às vezes você pega inimigo de raiva, pô. Ah, pega inimiga. É, pior, pô, mas pra machucar o coração, tô zoando. Tá, tudo bem, justo. Quando ela vier aqui, a gente pergunta pra ela e aí ela vai falar. Tá, eu acho ok, o cara não falar. Não, super ok. É, inclusive, muito bem. Porque assim, vocês são dois gatos, tipo, gostosos. E a gente fica na expectativa, né, de rolar um negócio. A gente gosta da fofoca. Eu amei que ele ficou muito sem graça, ele riu pra baixo. Muito! Ele ficou vermelho. Não, ele nem conseguiu responder direito se ele tava com o perfume dele ou não. Você viu? Não, eu trouxe. O, 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 sonsa, a xamã. Perdeu oratório. Você já se perguntou por que, mesmo usando os melhores produtos de skincare sua pele ainda não está do jeito que você deseja? A resposta pode estar bem mais perto do que você imagina. Hoje vamos revelar o segredo que pode transformar sua pele e fazer você se apaixonar por ela novamente. Sabemos que a busca por uma pele bonita e saudável pode ser desafiadora. Manchas, espinhas, rugas e todos esses problemas podem abalar nossa autoestima. Muitas vezes investimos em produtos caros, mas não vemos resultados. A verdade é que muitas vezes o que está sabotando nossa beleza é um hábito comum e diário. O banho mal feito. Quando tomamos banho da maneira errada, danificamos a barreira protetora da pele, impedindo que qualquer hidratação ou produto faça efeito. Quer saber mais? Clique no link abaixo e descubra!